É real, o CS2 pode ser atualizado a qualquer momento para comemorar o aniversário de 25 anos da franquia Counter-Strike e digo mais, o Twitter do CS já começou com a programação de posts. Eu não acho que a atualização vai sair exatamente hoje, posso estar colocando minha mão no fogo falando isso daqui, mas particularmente eu acho que hoje é o momento que o CS2 começa a construir o hype para essa nova gigantesca atualização que deve sair essa semana. Então nesse vídeo eu vou comentar e mostrar tudo o que apareceu na internet a respeito de rumores, de operação, vazamentos de novidades estéticas do CS2, mudanças em mapas, vamos ver tudo o que está acontecendo, tudo que pode ser verdade, tudo que pode ser falso, especulações, rumores e fatos. E bom, particularmente eu estou sedento por uma atualização no CS2 que traga para a gente novos conteúdos, tá? Simplesmente isso, a gente quer caixa, a gente quer skin, a gente quer operação e possivelmente a Valve vai trazer isso tudo e muito mais. Bom, eu estava me segurando para fazer esse vídeo, esperando que talvez a atualização fosse ser lançada hoje e não me entendam mal, enquanto esse vídeo está sendo postado pode ser que enrole essa grande atualização no CS, mas de qualquer forma eu queria compartilhar com vocês aqui tudo o que está vazando e tudo que está sendo comentado durante os últimos dias. A primeira notícia que confirma que realmente uma atualização deve estar vindo é que o Twitter do Counter-Strike fez uma postagem agora há pouco. Bom, a postagem é em inglês, obviamente, mas vamos traduzir e o CS acaba de postar no Twitter. Feliz 25º aniversário para o melhor videogame já feito, Counter-Strike, que era um mod para o Half-Life, mano, isso aí é realmente top, o mod do Half-Life que destruiu o próprio Half-Life em tamanho, né? O mod de Half-Life que gerou comunidades, criou memórias e estabeleceu o maior eSport de todos. Somos gratos por ter os jogadores mais apaixonados por jogos. Bom, é raro o Twitter do Counter-Strike postar algo sem um objetivo por trás e uma postagem que eles fizeram logo antes disso chamou muito a minha atenção, na verdade uma resposta aqui no Twitter. Eles responderam um tweet a respeito de um mapa que está cotado para ser um novo mapa do CS e eles responderam com um gif do The Office. Quando o social media do Counter-Strike começa a responder com gifs, a comunidade já sabe que uma atualização está chegando e dessa vez a gente espera que essa atualização seja a maior atualização do CS 2 e possivelmente traga junto com ela uma operação. Então vamos lá comentar a respeito de tudo que vazou durante esses últimos dias, semanas e meses, as especulações de o que que teria nessa atualização ou nessa operação do CS 2. Será que vamos ter caixa nova? Será que vamos ter skins novas? Ou apenas outras mudanças estéticas e itens que a galera já está aí comentando há bastante tempo? Como por exemplo, chaveiros para skins de armas. Bom, onde começou o burburinho dessa atualização ou de operação foi no Twitter do insider, influenciador e dataminer Gabe Follower. Ele que vem sempre trazendo informações e vazamentos a respeito de pequenas linhas de comando que aparecem no game e que supostamente dessa vez, o que está aparecendo aqui bem explícito para a gente várias e várias vezes é a palavra keychains, que basicamente significa chaveiros. Aqui ele mostrou algumas strings a respeito do movimento das keychains, dos chaveiros que vão colidir com as armas que são entidades separadas. Então, cara, basicamente isso daqui já prova que os devs do CS 2 estão sim trabalhando em chaveiros para você aplicar em uma arma como se fosse um adesivo. No dia 15 de junho, o Gabe Follower tuitou que ele acha que os devs do CS 2 estão fazendo roupas e chaveiros e ele pensa que os agentes vão ser customizáveis. Ele já tinha postado um vídeo no YouTube a respeito disso, onde possivelmente os devs estavam trabalhando em skins que não são necessariamente skins de armas, mas skins para o seu personagem. Então, pedaços de roupas ali que talvez você vai poder adquirir. Ao mesmo tempo, muita gente vinha especulando que chaveiros poderiam ser adicionados no CS, já que aqui no mapa Bagged, o mapa de corrida armada, apareceu aqui um chaveiro com agente CT numa chave. Então, isso daqui começou a gerar realmente um burburinho, uma especulação na comunidade de que chaveiros para armas estariam sendo criados pelos devs. Bom, para mim, particularmente, a parte dos chaveiros e roupas para você customizar o seu agente não é algo tão importante assim. É apenas uma pequena parte dessa grande atualização, que talvez seja uma operação, e que vai agradar muita gente, mas isso não é tudo. Possivelmente, essa atualização vai mexer também nos mapas do CS e o Gabe Follower fez uma postagem onde ele só falou isso aqui, ó. Só vou deixar aqui essas prints. E o que essas prints têm em comum é que alguns mapas já cotados para serem adicionados ao CS foram atualizados recentemente. Por exemplo, o mapa Tera recebeu um update no dia 9 de junho. O mapa Memento foi atualizado no dia 12 de junho. Recentemente, o mapa Assembly também foi atualizado no finalzinho de 2023. E no dia 12 de junho, o mapa Poudei também recebeu uma atualização. Continuando, a gente teve uma atualização no dia 25 de abril da Cobblestone. E mais recentemente, no dia 17 de junho, o mapa Mews foi atualizado. Agora, além dessa atualização aqui, o criador desse mapa, que chama CatFood, fez uma postagem no Twitter que deixou muita gente intrigada a respeito do mapa Mews. Porque o Twitter do CS2 interagiu com o criador desse mapa. E tem coisa aí, mano. Basicamente, o CatFood postou no Twitter. Deixa eu postar essa line-up de Smoke aqui pro Mapa Mews, em caso você precisar disso em breve. E aí ele postou esse vídeo aqui dentro do Mapa Mews, fazendo um tutorialzinho de Smoke, pra você smokear aí algumas partes do mapa. Cara, o mapa foi atualizado no dia 17 de junho. Isso é muito recente. E o Twitter do CS acaba de responder esse tweet que o criador do mapa fez divulgando o vídeo, né? É, galera. Eu acho que, assim, vai rolar essa atualização. Esse mapa aqui é um dos que tá, porra, praticamente confirmado que a gente vai ter adicionado aí no CS2. E assim, daqui a pouco a gente dá uma olhada mais profunda aí nos mapas que estão, né, supostamente sendo adicionados, pra gente ver se tem algo comum entre eles, além da atualização. Essa resposta que o Twitter do Counter-Strike deu com esse meme aí, basicamente espiando pelas persianas, significa que eles estão de olho, óbvio. Outra coisa que acaba de acontecer, que também é muito importante, é que o CS da China postou recentemente um anúncio comemorando o aniversário de 25 anos. Eles postaram essa imagem aqui com diversos agentes das épocas que a gente teve aí e algumas informações aqui em chinês e uma data que tá dizendo de 18 de junho até dia 23 de junho vai rolar uma comemoração no CS da China. E assim, confesso que esse evento chinês aqui pra comemorar os 25 anos do CS me deixaram esperançosos de que a gente fora da China também vai ter alguma coisa rolando. Basicamente é um evento aqui que o que mais chama a minha atenção nesse finalzinho aqui, onde eles falam de premiações e tals, como ingressos pro Major de Shanghai, skins, faca de vídeo, processador, monitor, etc. Além de tudo isso, tem aqui no final, mano, algo que tá bem, tipo assim, chamativo pra mim. Parece o dragão aqui, não sei se é o dragão da Dragon Lore e tal, mas algo de curioso aqui, mano, nessa última premiação que eles só deixaram aqui. Então assim, o que que isso tudo indica pra gente? Uma grande atualização realmente está chegando. Pode ser hoje à noite, durante a madrugada, ainda no dia do aniversário de 25 anos do CS, ou pode ser daqui a alguns dias. Se não for hoje, a minha aposta é que vai ser até o dia 23, que é o período ali que tá rolando o evento na China. Eu tô hypado pra ver esse mapa aqui, mano, de volta, cara, que saudade. Se esse mapa aqui for lançado oficialmente, vai ser maravilhoso, né? Pudei, quem não lembra. Esse mapinha Mills, me parece, tá pronto pra ser lançado também, sem falhas e atualizado recentemente. Acho que seria um mapa bem interessante pra gente jogar. Pô, novidades, né? O que a gente tá precisando realmente no CS2. E se essa for a maior atualização do CS, faz sentido ela já introduzir vários mapas e uma operação pra gente, né? É, skins novas, coleções, caixa. Bom, se todas essas suposições que a gente viu forem verdade, galera, essa atualização aqui vai mudar o rumo do CS, cara. Eu tenho certeza que vai ser a maior atualização de todas. E trazendo mapas e skins e operação tudo ao mesmo tempo vai ser maravilhoso. Pra apoiar toda essa teoria dos mapas, a gente tem, inclusive, um negócio que aconteceu na Faceit que chamou Map Core Hub, onde alguns dos mapas citados foram testados, tanto no formato Wingman quanto 5 vs 5. Esse mapa aqui, que tem um casamento acontecendo, né? Um cenário de casamento, que é um memento. É um dos que tá sendo cotados, especulados, que vai ser adicionado aí no CS no modo Wingman. E eu acho um mapa bem legal. Eu já conhecia, já tinha vindo aqui algumas vezes. É um mapa top demais, velho. E a nova Santorini, que é um mapa Tera, é um dos que tá sendo cotados há muito tempo pra ser adicionado aí, oficialmente, no CS 2. E é um mapa que também tá sensacional. Todos esses mapas que eu entrei e mostrei aqui estão perfeitos na CS 2. E bom, sobre o nome da Operação 12, nada, nada, nada vazou. Nem skins. Então, o resto, realmente, a gente pode apenas especular. Mas se o Twitter do Counter-Strike já começou o marketing pra divulgar essa atualização, ela tá perto. Ela tá chegando. Pra mim, a última coisa que faltava acontecer, acabou de acontecer. Que é o Twitter do Counter-Strike comemorando o aniversário. Esse tweet aqui vai gerar milhões de impressões. E aí, a gente começa o marketing. Porque o CS sempre atua desse jeito. Os devs esquecem coisas pra trás nas atualizações. E é assim que os dataminers descobrem e começam a vazar e especular logo depois que é gerado um hype. Vem o Twitter do Counter-Strike com as respostas com memes, curtindo publicações dos players. E depois, eles postam, realmente, alguma coisa pra meio que oficializar que tá chegando uma atualização. E agora, basta a gente aguardar. Pode ser que não seja hoje, que é quarta-feira. As pessoas sempre pensam que as grandes atualizações vão acontecer nas quartas-feiras. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja sexta-feira. A qualquer momento, vai sair essa atualização e a gente volta cobrindo tudo que vai ter de novidade. Se você tá hypado, deixa um like aí embaixo. Comenta o que você espera que seja adicionado no CS. E a gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou.